Fala, minha gente! Tudo bem? Como vocês estão? Tô trazendo aqui um tema polêmico. Eu tenho falado muito nas palestras sobre saúde mental. Eu que falo de saúde integral, que é a conciliação do físico com a mente, agora tenho que falar tudo sobre saúde mental. Por que mudamos a questão legal, ou seja, da legislação, em relação à saúde mental e trabalho? Vocês estão sabendo? É, o burnout agora é uma doença relacionada ao trabalho. Tem vários códigos internacionais das doenças, o CID. Ninguém precisa entender sobre isso, mas enfim. Doença mental, estresse, fadiga, está atrelado ao CID-11. E agora, esse CID, esse código de doença, tem a ver com a sua saúde e o seu trabalho. E como fica a relação entre funcionário e empresa? O que muda? Vamos falar primeiro da empresa. A empresa, neste momento, precisa se preocupar. Agora chegou a hora de fazer. Vamos sair só do discurso. A gente tem que ir para a prática. A empresa precisa construir uma cultura de saúde. Uma cultura de saúde corporativa. A saúde deve ser, sim, prioridade. Outra questão. A empresa passa agora a ter muito mais cuidado no custeio, no subsídio dos programas de saúde. Como ginástica laboral, programas de nutrição dentro da empresa. Tudo para conseguir ali, né? Que o colaborador trabalhe com mais saúde e mais segurança. As empresas vão passar a se preocupar muito mais com a saúde do colaborador. Isso é um ponto positivo. E o líder? O líder tem que exatamente dar o exemplo? Sim. O líder tem que ser um exemplo de saúde. Ele tem que ajudar os colaboradores. Se perceber que alguém não está legal, chamar, acolher. Então, o líder, gente, ele é o ponto de lança. Ele precisa liderar essa cultura de saúde e dar o exemplo. É muito importante. Como na nossa casa. Os pais, por exemplo, são os líderes dos filhos. E esse cuidado, essa relação, não é tão importante? Por que que na empresa tem que ser diferente? E, claro, como outro ponto fundamental em relação às obrigações da empresa, a credibilidade. Sabe aquela coisa que você fala uma coisa e pratica outra? Não dá, né, gente? Aí a gente perde a credibilidade. Então, se a empresa for pelo caminho correto, que é promover esse ambiente saudável, ela precisa colocar as coisas em prática. E o que eu disser tem que ser feito. Mas e os funcionários? Ah, não! Então tudo é culpa da empresa? Não, gente, calma! É uma parceria, uma parceria de trabalho, uma relação de trabalho. Então, a empresa, ok. Ela tem realmente que se preocupar com o ambiente saudável, implementar os programas certos. Mas e os colaboradores? Primeira coisa, minha gente, colocar os programas em prática, né? Então, se a empresa tá subsidiando um programa XYZ, vamos participar, né? Vamos colocar em prática? E o autocuidado? Autocuidado, como o próprio nome já diz, é o meu próprio cuidado. Então, eu preciso entender que a minha saúde é prioridade. Vamos deixar ali as coisas que são menos urgentes dentro de uma agenda mais flexível. Ninguém precisa viver esbaforido. E, claro, pra fechar, o funcionário também precisa fazer dar certo. Ah, Bianca, mas ginástica laboral é chato. Não, não é chato. A ginástica laboral, por exemplo, né? Dando o exemplo ali da ginástica laboral. A ginástica, ela é fundamental pra deixar o seu corpo mais ativo, pra você cuidar da saúde da sua coluna e pra você viver sem dor. Então, aceita que dói menos, gente. A gente precisa ter protagonismo, tá? E fazer a coisa dar certo por meio da atitude. Se transforme. A gente tá aqui pra te ajudar. E conta aqui pra gente como é a sua experiência de trabalho.